As inscrições já estão abertas, a segunda Copa Futebol de Campo de Alto Garças, o ano passado fizemos a primeira edição, é uma demanda que o prefeito gosta bastante, até foi por isso que o campo foi criado há muito tempo atrás, e aí devido a pandemia tudo vinha parado, o ano passado conseguimos realizar, e esse ano vamos realizar de novo, e assim que na expectativa de virar tradição, futebol de campo, 11 contra 11, campão, eu acredito que a nossa região ainda não tem uma tradição muito forte de campão, tinha lá em Alto Araguaia a Pantera, todo mundo ia lá, mas é que depois da pandemia também parou, então esse é o nosso intuito, fazer virar tradição e dar sequência. Essa é uma competição aberta para toda a nossa região? Isso, aberta para todo mundo, Luiz, toda a região, Alto Araguaia, Alto Aquari, Rondonópolis, Alto Garças, não tem questão limite de pessoas ser de fora, não é aberto para todo o público. E quanto às categorias desta competição? Isso, Luiz, será a categoria livre, e a categoria máster, categoria máster no ano base 8-3, e aí poderá escrever até três atletas de ano base 8-7, e o goleiro livre. É importante a gente falar também, se esta competição vai ter taxa de inscrição, como que é? Isso, Luiz, vai ter uma taxa de inscrição, lembrando que essa taxa de inscrição que a gente cobra é mais uma taxa de inscrição simbólica, que dá aí para a gente poder pintar o campo, essas coisas. Na categoria livre será 150 reais, e na categoria máster será 100 reais. E quanto às premiações? Isso, a premiação na categoria livre será para o primeiro, para o campeão de 3 mil reais, para o vice-campeão de 2 mil, e na categoria máster o campeão 2 mil reais e o vice-campeão 1 mil reais. Essa é uma competição que está prevista para começar quando, Ítalo? Se tudo der certo, Luiz, dia 7 de outubro a gente dá o andamento aí na competição para finalizar até antes do final do ano. E os interessados, como que é o meio para estar fazendo essa inscrição? No folder que nós estamos divulgando, pode estar entrando em contato com esse número do WhatsApp aí, e aí nós vamos criar o grupo, e lá nós vamos confirmando as equipes.